Está entrando um novo Gente Carioca da Semana, sempre às quintas-feiras, à meia-noite, no canal 14 da NET. Esse é meu vinho, de Tom Vinícius, Noel e Cartola. Esse é meu guio, de Martim da Vila, Paulo da Viola. Esse é meu guio, das mulheres bonitas, do chope gelado. Mas que bota fogo, e fláfluo pra mim. Cida Mourad, para a gente carioca, levando até você o melhor do Rio. Boa noite, boa tarde, bom dia minha gente. Estamos aqui nessa praia de Ipanema, lindíssima, num sol radiante, bem no centro de fevereiro. Pois é gente, nós começamos o programa com muita alegria, com muita satisfação, dizendo que o carnaval foi ótimo. Cida Moraes desfilou, Fernando Resch foi juiz lá no Sambódromo, jurado mesmo, primeiro grupo de acesso. Mas, diretamente no Sambódromo, Cida Moraes não teve esforço nenhum. Estava desfilando num carro lindo, alegórico, de Carmen Miranda, esnobando a bombshell. E com o microfone em punho, a gente trabalha se divertindo, se diverte trabalhando. É com você, Cida Moraes. De emoção, é, é isso aí. Bombando, a energia tá no ar e a gente vai onde o Rio acontece, e o Rio acontece é aqui, ó. Aqui são os bastidores da entrada pro Sambódromo. Esse carro aqui é o quarto carro, ele homenagia a Carmen Miranda, ele homenagia a toda a força do samba, né meninas? E o povo aqui trabalha, gente. O povo tá trabalhando. Aqui, essa moça aqui que representa a Ivete Sangalo. Olha que poder. Olha o pessoal aqui, o backstation aqui trabalhando, técnico, como é seu nome? Marcelo. Marcelo é difícil, né? Mas é emoção ou não? É emoção sem palavras, é a melhor coisa do mundo. E você, rapaz, tu tem samba no pé? Eu tenho samba no pé, mas eu tô aqui dentro do volante, aqui eu não posso nem sambar. Ô, Delícia. Tirando lá. Vamos que vamos, você. Fala seu nome. Scarlett Sangalo, de Salvador, Bahia. Opa, Delícia. É assim, gente, o carnaval numa escola, não é só o carnaval, é a harmonia que a gente tem. É o calor. Gente, pois é, vamos mostrar pra eles que a gente agarra tudo. Uau. Gente, quanta gente tem aqui na sala, vocês têm ideia? Ah, mais de 50 pessoas. Harmonia. O que significa harmonia pra você da Porta da Pedra? Rápido. Acho que a harmonia é o ponto forte da escola. 10, 4, 10. Uau. Te direi quem és. É carnaval, hoje vou revelar. Copo da pedra é o meu, eu quero um papo. Quero Deus me amou, quero me perder um pouco. Deixa a vida me levar. É tico-tico cá, é tico-tico lá, tico-tico, gente. É Carmen Miranda. Eu queria agradecer muitíssimo ao Cássio, do Brigitte's Fine Hair, a Brigitte, porque realmente eles são maravilhosos na arte de pentear, na arte de maquiar. E toda a equipe do Salão da Brigitte, o Fine Arts, porque realmente vocês são divinos. O que significa harmonia pra você da Portuga? Ainda é moda! Consigo perceber que a alegria impera a folia pulando aqui. Os carros começando a se organizar pra, ó, adentrar lá no sambódromo. Você, como é seu nome? Eloísa. Eloísa. A gente sofre, né? Bastante. Mas é gostoso. Muito bom, é ótimo, é delícia. E a emoção de desfilar? Maravilhosa, não tem coisa melhor. É impressionante como a gente chega aqui, né? Demora pra gente sair, mas quando a gente chegar lá é tão rápido, né? É muito rápido, dá até tristeza. Ai meu Deus, já tô sentindo, tô ficando triste. É muito triste, mas a emoção, ninguém imagina o que que é, tá lá dentro da passarela. Ih, tá começando, tá começando. A concentração já tá acabando. A gente vai começar a energizar a entrada da gente, ó, lá no sambódromo. E eu, como Carmen de Miranda, tenho que começar a me concentrar e a pedir aos deuses que estão lá em cima pra cair aqui, ó. Porque a emoção está no ar. Gente carioca, levando o que há de melhor, no Rio de Janeiro, até você. É carnaval, hoje vou revelar. O fundo da pedra é o meu eterno par. Pelo meu chinelo novo, quero me perder um pouco. Deixa a vida me levar. Meu ritmo feroz, meu ritmo feroz já não tinha. Tá decretado, a alegria vai ganhar. Caltei essa avenida em poesia. Meu tigre no embalo vem mostrar. Tem sapatilha, é bailarina, é leveza. Bota sandália de prata, vamos lá, tá que beleza. No toque-toque do tamanco é o portuga. Lá vem malandro, de fininho na madruga. Picolor, verdeiro e branco de paixão. Trazendo as cores do meu pavilhão. Tá de gober a carroça. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esquece, então, João. São tantos sapatos, o difícil é escolher. Sobe no salto que levanta o rei-sol. E vem sambar até o dia amanhecer. Tá de gober a carroça. Esquece, então, João. São tantos sapatos, o difícil é escolher. Sobe no salto que levanta o rei-sol. E vem sambar até o dia amanhecer. Ainda é moda. Ainda é moda. Maria João. O velho guerreiro já dizia. E o índio dançava batendo. E Cida Moraes invadindo o seu coração, invadindo a sua emoção e mostrando o ritmo dessa escola. Tô com vocês e não abro. Sou Patrícia Ramalhete e eu também estou no Gente Carioca. E aí, eu sou o Marcelo Novaes. Eu assisto o Gente Carioca e convido vocês a assistir. Gente Carioca sempre, aliás, adoro ser carioca.